Boa tarde, pessoal. Queria dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês, partilhando desse momento, dessas futuras cientistas. Como eu já ouvi falas anteriores, cada vez mais a gente tentando solidificar o nosso lugar como mulher, o nosso espaço, nas mais diversas áreas. Eu escolhi a psicologia, na verdade, eu acho que ela também me escolheu um pouco. Porque ao longo da minha vida eu sempre ouvi algumas falas de que eu tinha algumas posturas, algumas habilidades, digamos assim, que me uniam a essa profissão. E por um tempo, eu acho que assim como todas as pessoas, tem essa dúvida, que profissão seguir, que caminho seguir, será que eu vou me identificar realmente? Será que eu vou perder tempo se eu passar tanto tempo num determinado curso? E ao longo da minha vida eu fui me identificando. De fato, eu queria outra profissão, mas a psicologia me escolheu. E eu sou muito feliz com essa profissão, inclusive porque ela é uma profissão que nos ajuda a trazer um novo sentido de vida para outras pessoas. Ela não te traz só um sentido para você. Ela te ajuda a levar, a compartilhar daquilo que você tem, assim como as suas técnicas que você aprende na universidade, para que você possa estar compartilhando. Eu me chamo Luciana Cláudia, como ela já falou. Sou psicóloga clínica e a minha abordagem é a psicanálise. E eu vou explicar um pouco para vocês como é que tem essa divisão, como é que funciona o curso. O curso de psicologia são cinco anos, né? E ao longo desses cinco anos, de fato, a gente vê muitas cadeiras. E realmente, se eu for falar, vai ser a tarde inteira. Então, eu não vou me deter a essa parte. Chega um determinado momento em que nós precisamos decidir se a gente quer a psicologia social ou se nós queremos a psicologia clínica. Embora nós saímos de lá como psicólogos, independente do que você vai escolher. Como tem os estágios, nós precisamos decidir onde a gente quer estagiar. Se na área clínica ou se nessa área social. Mas no curso, a gente passa por todas essas áreas. Então, qual é a função do psicólogo primeiro? O que é que o psicólogo faz, né? Muita gente tem essa dúvida. Então, o psicólogo, ele busca entender os comportamentos e as funções mentais do ser humano. Ele usa métodos científicos para compreender a psique, atuar no tratamento e na prevenção das doenças mentais e também melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é uma profissão que não tem restrição. É indicado a qualquer caso, qualquer situação, relação amorosa, problema financeiro, transtorno mental. É uma profissão, de fato, muito abrangente. De resgate de si, proporciona autoconhecimento, proporciona, como eu já falei, qualidade de vida, autoamor, né? Porque tantas pessoas vivem ao longo das suas vidas e não se encontram, não sabem por que vivem determinadas situações, porque vivem alguns sofrimentos, vivem ciclos, né? E não conseguem se desvencilhar. Então, o psicólogo também tem essa função, né? De te ajudar, de servir como um espelho para você, para que você possa se enxergar. Não existe isso de certo ou errado, de misticismo, né? Que a gente adivinha as coisas, não. É tudo realmente embasado, teoricamente. De fato, são cinco anos. Inclusive, há essa fala de que todo psicólogo é adivinho, ou que psicólogo só cuida de louco. E não é verdade. Inclusive, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas em sofrimento, desenvolvendo ansiedade, toque, depressão. Então, é uma área, de fato, muito abrangente. É uma área que vai em todos os níveis mentais do ser humano. E onde é que o psicólogo pode atuar? Em diversos setores. Em instituições de ensino, penitenciárias, no esporte, na área do esporte, na área jurídica, nos consultórios, nos hospitais. Porque, geralmente, se vê o psicólogo apenas como clínico, né? Ali atendendo, juntamente com o seu paciente. Não. É uma área muito ampla, de fato. E você pode atuar nessas áreas. Quando eu falei, inicialmente, do psicólogo social e do psicólogo clínico, que você precisa decidir por questões do estágio, você passa no social. A gente pode dizer o seguinte. A área social, ela está voltada para CAPS, para complexo. No caso aqui, nós temos o complexo psiquiátrico, né? Juliano Moreira. Escola, jurídica. Todas essas áreas envolvem o social. E a área clínica envolve, justamente, esse atendimento mais diferenciado. Esse atendimento individualizado. Então, você toma essa decisão ao longo do curso. Qual é a área que você vai atuar? E outra decisão que o psicólogo precisa também tomar é em relação à sua abordagem. Porque a psicologia, ela tem inúmeras abordagens. Por exemplo, psicanálise, sistêmica familiar, gestalt. Tem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Tem também a lacaniana e um guilin. Até nas abordagens também, o leque de decisão é imenso, né? A questão é que nenhuma é mais importante ou nenhuma desfaz o valor da outra. Cada uma tem uma maneira, cada uma é como se fosse um mecânico que tenha suas ferramentas para cada situação, né? Então, nós também saímos com todo esse leque de abordagens. A gente também precisa escolher uma dessas abordagens para que a gente possa atuar de forma mais específica, né? Então, o que você se identifica mais, o que você gosta mais, normalmente é aquilo que você vai estar escolhendo. Aquilo que faz mais sentido para você é aquilo que você vai querer levar também para as outras pessoas. Então, é um curso que também nos oferece muitos campos de estágio. Eu me formei aqui na faculdade Uninassal, de uma pessoa. Sou muito feliz com isso, porque lá, tanto os meus professores eram extremamente qualificados, como também os campos de estágio eram imensos. Então, eu passei pela psicologia escolar, passei pela psicologia jurídica, pela psicologia hospitalar. Fomos também a esses complexos psiquiátricos, fomos aos CAPS. Fizemos atendimento clínico também. Então, assim, de fato, a gente se sente bem preparado, bem capacitado para enfrentar, para cooperar, para ajudar a sociedade, inclusive com esses atendimentos que são de extrema importância. A psicologia é muito importante e precisa ser desmistificada ainda, como eu falei no início, para que não se tenha essa ideia de que psiquiatra só, desculpa, psicólogo e psiquiatra também, né? Só cuidam de louco. E não é verdade. Qualquer pessoa em sofrimento psíquico, qualquer pessoa que deseja crescer, que deseja amadurecer, se conhecer, se amar, se entender, né? Ele encontra na psicologia essa ferramenta. Ele encontra nesse profissional de ser melhor, de crescer e de amadurecer. E eu acho que é basicamente isso, né? O mercado de trabalho é amplo, como eu já falei, então, se você pode atuar em diversas áreas, né? Você tem várias oportunidades também de atuar. Então, você pode atuar em ONGs, você pode atuar em escolas, você pode atuar como psicólogo jurídico, você pode atuar nos hospitais, se você também desejar ser apenas um psicólogo clínico. E é isso, gente. É um curso muito lindo, eu sou suspeita a falar, né? Mas a psicologia mudou a minha vida, de fato mudou, tanto no sentido da profissão, como no sentido mesmo de pessoa, né? Como pessoa. Me fez crescer bastante, me fez chegar a lugares que, pra nós que somos mulheres, muitas vezes é vetado, de fato, né? E a gente chegar, se quebrar, se desconstruir e se reconstruir de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila e sem tantas amarras, sem tanta pressão e com essa liberdade, né? Que nós temos, porque ser mulher é ser livre. Então, que cada vez mais projetos como esse cresçam e sejam levados e compartilhados, para que outras mulheres também tenham as mesmas oportunidades que nós, né? Estamos aqui hoje.